Oi, abençoados, tudo bom com vocês? Estou aqui, se liga na novidade, cenário novo, amor. Então, se tu gosta de um cenário novo, tu já deixa o seu like, deixa o comentário aqui embaixo se tu gostou. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, tá bom? E o vídeo de hoje é sobre nada mais, nada menos do que essa maquiagem babadeira, que é uma maquiagem exclusiva para aniversariantes, tá bom? Aproveitando que esse mês de novembro eu estou inspirada por conta do meu aniversário, resolvi ensinar a vocês como fazer uma maquiagem de aniversário, aonde dá todo um destaque, todo um glamour para aniversariante, tá bom? Então assiste esse vídeo até o final, que é muito importante para te aprender passo a passo e para te poder fazer maquiagens cada dia melhor. Então, vem comigo! A gente vai começar usando essa aguinha micelar da Nivea, tá? Que ela é para pele mista e oleosa, limpa profundamente, demaquila, purifica, refresca, suaviza, remove a oleosidade e controla o brilho. E é tudo que a gente está precisando para limpar a nossa pele antes dessa make. Pega aí um disquinho de algodão. Olha só, gente! Vocês conseguem ver, peraí, ó! Ela faz uma espuma! Amei muito isso! Que top que ela faz uma espuma! Ó, eu já lavei meu rosto, tá? Estou de banho tomado aqui para vocês, obviamente. Cuidado para não furar meu olho, porque a minha unha está maior do que sempre. E vamos ver o quanto ela limpa profundamente a minha pele, tá, gurias? Ai, meu Deus! Gurias! Agora a gente vai hidratar com este hidratante Nivea Soft. Que a gente gosta bastante. E eu vou usar o pincel para fazer essa hidratação. Vou usar este pincelzinho aqui da Macrylan, tá? Uma super dica aí para ti que está fazendo aniversário e quer realmente fazer uma maquiagem babadeira é tu começar a te maquiar quando tu for te arrumar umas duas horas antes do teu horário que tu tem que estar pronta, tá? Não faça como eu que comecei a me maquiar na hora que o meu aniversário começou. Porque eu estava atrasada. Ó, daí tu hidrata bem essa região aqui, ó, da área dos olhos. Hidrata bem, isso é bem importante. Aí tu vem aqui com a mão limpa, ó, e termina de espalhar até a tua pele absorver tudo isso. Tá? E segunda dica muito, 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 muito importante para uma maquiagem que vai ter um destaque maravilhoso no teu aniversário é o quê? É o quê? Tu fazer uma pele diferenciada. Se tu nunca usou, ah, eu gosto de uma pele mais natural, nunca usei um rebocão, nunca fiz um contorno, uma iluminação, camada de base, faça. Faça, exatamente o que eu vou te ensinar aqui. Faça que tu vai arrasar, beleza? Já limpei, já hidratei. Agora eu vou usar aquele produtinho mágico que vai fixar a maquiagem por, no mínimo, seis horas, tá? O produtinho que vai minimizar, tá? A transparência aqui dos teus poros abertos e vai suavizar as tuas linhas de expressão e o produto que vai receber a tua base, deixando a tua pele com um aspecto bem natural, assim, bem linda, tá? É este produtinho aqui, que é o Primer, esse da Mary Kay, ele é muito, muito bom. Então eu indico muito pra vocês. E ele realmente é um produto que é um pouquinho, que não é tão barato, né? E também não é tão caro. Então é um produto que eu realmente indico pra vocês investir, que ele dura, né? Principalmente pra ti, que faz maquiagem apenas, ah, em ocasiões especiais ele vai durar bastante tempo e tu vai ter o resultado que tu tá esperando, entendeu? Ó, se tu passar no lábio, o teu batom, ele também vai ter muita durabilidade, tá? Então prestem muita atenção nisso, beleza? A preparação da pele e o produtinho que vai fixar a tua maquiagem, isso é muito importante. Principalmente se tu vai chorar de emoção no teu aniversário, se tu vai dançar, se tu vai suar. Então a terceira dica aí que eu dou pra vocês, tá? É realmente usem um Primer de qualidade, beleza? Nossa, e a textura? Que a pele fica com esse Primer é surreal. Então assim, dá um jeito da vida e me conta que se tu tem Primer, se tu não tem, se tu vai adquirir, se tu quer que eu te indique um Primer mais em conta ou um Primer de repente até de um pouco mais de qualidade, porque tu quer investir nisso. Tá bom? Então agora a gente vai para a base. Investir em base é tudo de bom. Vou usar essa também, o Aise da Mary Kay, que tá até meia sujinha. Tá? Já vem aqui e já tá com o resto tudo nos beiços. Fica assim que a gente quer, tá? Daí pra fazer essa pele, que a gente use um pincel de base. Vou usar esse Língua de Gata, que é a da Mary Kay, que eu simplesmente sou apaixonada por esse pincel, tá? E daí a gente vai passar essa camada de base exatamente como se a gente estivesse fazendo um reboco mesmo, passando uma massa corrida, pintando o nosso rosto. Porque na realidade essa é a finalidade dessa maquiagem, né? E daí agora a gente vai vir com a esponjinha já umedecida. A gente vai pegar o resto dessa base aqui. E a gente vai vir dando batidinhas para nivelar essa pele. Tá? Ó, já nivelei tudo aqui. Lembrando que eu vou fazer um contorno, né? Então agora a gente vai vir para o contorno. Eu vou usar um contorno de base, da própria base, tá? Vou usar essa tonalidade aqui, ó, bronze 5. Que vocês podem perceber, ela é bem escura. E vou fazer três pontinhos em cada lado aqui. Um aqui na testa, tá? Vou fazer bem aqui no meu ossinho dois pontinhos. Vocês conseguem ver isso? E vou fazer um pontinho aqui desse meu lado do nariz e um pontinho aqui desse meu lado. Tá? Esses são os pontos de contorno que eu vou usar dessa base aqui, da Mary Kay Bronze 7. Ó. Vou pegar até esse pincel de corretivo da Macrylan, que tem bastante precisão. Vou pegar esse produto aqui, ó, gurias. E vou espalhar ele bem no meu ossinho do nariz. E vou modelar esse meu contorno aqui. Tá? Olhem. O tanto de produto que eu usei. E o contorno no nariz é o que vai te dar muita diferença na tua maquiagem. Porque ele modela muito o nosso rosto. E principalmente se tu gosta de afinação no nariz. Tá? Daí tu pode fazer aqui, ó. Dá pra te deixar teu nariz mais empinadinho. Tá? Ó. Beleza? Aí aqui o da testa, tu espalha. Assim. Aqui, ó. Do final da orelha até dois dedos antes da boca. Que meu rosto é bem largo. Eu posso trazer um pouco mais pra dentro. Aqui também, ó. Do final da orelha até dois dedos antes da boca. Cuida pros dois lados ficarem iguais, tá? E aqui no meu osso. Lembrando que é embaixo. Aqui embaixo, ó, gurias. Cuidem. Não é nessa parte, nessa região. É aqui embaixo. É bem no osso mesmo. Tá? Então agora eu vou vir com este pincel, ó. Ele já é meio escurinho, já. Porque eu realmente, ó. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Pincel pra espalhar contorno. Ele é da Macrylan, tá? É um dos pincéis que eu sempre indico aqui pra vocês. Os pincéis da Macrylan. São simplesmente divinos. Eu gosto muito. Eu vou usar um espelhinho aqui agora, né? Vou fazer primeiro o meu narizinho. Tá? Cuida pra não deixar secar muito. Ó, vou vir aqui primeiro no meu nariz. Olhem nisso. E eu vou dando batidinhas, ó. E puxando pro lado de fora do nariz. Tá? Olha já a diferença. Desse lado. Ó, aí agora a gente vai vir aqui deste lado. Olha como modela muito o nariz. Ele é tipo muito uma plástica, assim, sabe? E eu recomendo vocês a fazer. Não tenham medo de fazer. Antigamente eu tinha muito medo de fazer. Aí agora a gente... Eu vou vir aqui, ó. Daí tu dá batidinhas, ó. Pra cima, pra baixo. Olha como escurece, né? E dá um destaque diferenciado pra maquiagem. Aí agora... Vamos, vamos... Gurias, esse produto aqui. Vou mostrar pra vocês. Corretivo da Bruna Tavares. Ele é um corretivo que me chamou muito, muito a atenção, gurias. Ele tem 8 gramas. Ele é muito grande, muito gordo. O aplicador dele... Olhem isso. O aplicador dele é muito top. Ó. E ele é bem pra cor da minha pele. Deixa eu baixar a luz aqui pra vocês verem, ó. Ele tem um subtom bem amareladinho. Amareladinho pra pele negra, do jeito que eu gosto. A cor é M20, tá? Então, se tu tem a pele negra... Olha, gurias. Eu nunca vi uma aplicação tão perfeita. Vocês não tem noção disso. O quanto, tipo, eu passo e ele já desliza. E ele já dá uma cobertura extremamente alta. Esse corretivo aqui, ele é simplesmente surreal. Eu simplesmente estou amando esse corretivo. Eu não tenho nem vontade de tirar ele da caixa, porque a caixa também é maravilhosa. E eu tô nas nuvens. Nas nuvens real com esse produto. Aí agora a gente vem e faz o quê, né? Dá aquelas batidinhas de leve. Se liga na batidinha. Muito incrível o poder do degradê que fica dos produtos. A iluminação e onde fica mais escuro. É muito incrível. Eu tô simplesmente enlouquecida por esse corretivo. Ó, gurias. Agora eu vou pegar o pó da Playboy. E vou selar. Aqui, ó. Essa iluminação. Que isso é muito importante. E eu gosto de vir com bastante pó mesmo. Ó, eu selei toda a minha iluminação, tá? Aí agora, pra mim selar o meu contorno, eu não vou usar um pó mais escuro. Eu vou primeiro usar um pó. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem, ó. Que ele é bem da cor da minha pele. Vou usar um pó primeiro da cor da minha pele, tá? Um pó compacto. Vou pegar aqui, ó, o pincel de pó. Vou pegar bastante produto. Vou dar batidinhas de leve. Pra gente não perder o trabalho do contorno que a gente fez, tá? O pó que eu tô usando é esse aqui. Color Trent. Color Trent. Trent. Color Trent. Color Trent. Color Trent. Color Trent. Não sei qual é isso. Color Trent. Color Trent. Ó. Ah, vou um Color Trent. Eu acho que é assim que fala, tá? Aí agora, Brias, enquanto essa minha pele está sendo selada e está absorvendo esse pó, tá ganhando finalização. Eu vou vir aqui, ó, com o nosso pincelzinho, que é o gel em color da sobrancelha. Vou pentear os meus fios bem rente, tá? Ó. E vou arquear eles ao mesmo tempo. Ó. Vou pegar esse quartetinho da Ruby Rose. Vou pegar essa tonalidade do meio aqui, que não é tão clara e nem tão escura. E vou preencher os fiozinhos da minha sobrancelha com esse pincelzinho chanfrado, que ele é um pouquinho mais grosso. Eu gosto muito. Tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu preenchendo uma. Primeiro no ponto mais alto da minha sobrancelha. Ó. Desce aqui nos fiozinhos. Porque uma mulher com a sobrancelha bem feita e bem arcada não quer guerra com ninguém, né, meu amor? Gurias, a gente já finalizou a sobrancelha. Então, agora a gente vai trabalhar o olho, tá? E pra gente não manchar a nossa pele, que a gente não finalizou ainda, a gente só vai fazer aqui uma camadinha de pó, tá bom? Até porque essa maquiagem para aniversariante pede um glitter, né, amor? Pede um glamour a mais. Então, a gente também não quer manchar a nossa pele, né? Então, bora lá fazer essa camadinha de pó aqui embaixo. Pega o pincel de pó mesmo. Pega aqui e aplica. Então, agora vamos criar um fundo, uma base para o nosso olho. Vou pegar de novo aqui, ó. Isso aqui, amor, que é a paixão já da minha vida. Vou pegar um tentinho aqui desse corretivo maravilhoso da Bruna Tavares. Eu simplesmente estou apaixonada por ele. E vamos aqui, ó. E espalhar ele com este pincel de corretivo, tá? Cuidado para não invadir a sobrancelha. Muita calma nessa hora. Ó. Aí a gente vem aqui já, olha a diferença. E dá batidinhas com a esponja para tirar o excesso e para nivelar este corretivo. Olha que maravilhoso isso. Olha a diferença da profundidade que deu desse olho para esse. Aí agora, a primeira coisa que a gente faz no olho é iluminar. Eu vou usar o meu iluminador holográfico no ponto mais alto aqui, ó, da minha sobrancelha. Olhem o que é esse iluminador holográfico. Ele tem uma iluminação diferente, ó. Com várias partículas de brilho. Top. Aí a gente vem aqui também no cantinho e ilumina essa desse para esse já. Daí eu vou usar essa paleta da Belle Angel, que vocês já estão cansadas de ver. Eu vou usar esta cor aqui, esse marrom aqui. Ó. Peraí que eu vou fazer bem rente, bem de perto aqui para vocês. Eu vou depositar aqui no meu côncavo. Eu vou fazer todo um trabalho nesse olho e vou aparecer com o outro olho pronto já, tá? No final. Ele é mais fácil. Eu ensino vocês a fazer um olho. Aí depois eu já apareço com ele pronto, beleza? Ó. Esse pincel, gurias, ó, ele é pequenininho e ao mesmo tempo ele é de esfumar junto. Ele é um pincel de precisão. Então, para fazer um trabalho de olho, assim, de sombra mais elaborado, mais bonito, usem esse tipo de pincel, tá? E principalmente quando tu quer deixar um pouco de marcação, mas ao mesmo tempo uma suavidade, tá? Ó. Ó. Olha que bonito que ficou. Já vai vir com uma cola de glitter que faz toda a diferença se tu quer fazer uma make que dure, que o teu glitter tenha o realce da cor que ele realmente é. Eu vou indicar para vocês aqui, ó, essa colinha da Vult Cosméticos, que ela é um fixador para glitter, tá? E pigmentos. Ó, vou pegar este pincel aqui da Mary Kay, tá? Para fazer a aplicação dessa cola de glitter. E espalhar ela. Aí, tu espalha aqui, ó, no começo do olho. Desde lá de onde tu passou a iluminação até lá, ó. O côncavo puxando aqui para o final, tá? Essa cola. Beleza? E daí agora a gente vai colocar um glitter sensacional. Que é esse glitter da Love Beautiful. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, peraí. Da Love Beautiful. Vocês conseguem ver ele escrito Love? Olha. Ele é um glitter delicado. Que tem umas partículas de brilho muito pequenininhas, muito sutis. Que é muito lindo. Espera aí que eu vou aplicar aqui para vocês verem. Olha, hein? Esse glitter. Esse glitter é muito rico. Então, assim, ó. Para uma maquiagem de aniversariante, usar um glitter faz toda a diferença, tá? Se tu quer causar no teu aniversário. Se tu quer causar no teu aniversário. Então, usem um glitter. Vou mostrar para vocês esse delineador da Avon que eu estou usando. Que ele é um delineador em caneta. E ele tem a caneta bem fininha. E eu estou simplesmente amando usar ele. Então, né? Nada melhor do que um gato. Um delineado gatinho. Para a gente arrasar nessa festa. Daí, o que tu tem que fazer para a gente ter delineado o gato? Tu tem que... Deixar bem fininho a parte de dentro do teu olho. A parte do meio, tu vai deixar mais alta. Vai marcar o dobro. Ó, como está mais alta. E a parte do final, tu vai marcar aqui, ó. Do final do olho. Como se fosse um ponto mesmo. Ao final da sobrancelha. Aí, tu vem e tu liga ele, ó. Tá? Agora, eu vou interligar esse delineado. A parte mais alta com a parte menor. Olha. E agora, eu vou interligar aqui. Olhem esse gato. Aí, agora, vocês olhem a diferença desse olho para esse olho. Olha quanto dá o destaque para o olhar. A gente vai pegar o mesmo marrom. Vai passar aqui na parte de baixo do olho. Principalmente porque meu olho, ele é bem pequenininho. Então, eu quero dar truque que meu olho fique maior. Dá a impressão que o meu olho é maior, né? E daí, aqui na parte de dentro, eu vou iluminar o meu olho. Vou pegar o iluminador, aquele holográfico que eu já estava usando antes. E vou trazer a iluminação aqui pra ele, ó. Se liga nesse detalhe, nessa abertura de olhar. Muito top, né? E vou fazer a aplicação dos cílios postiços. Até porque, vou dizer pra vocês. Pra uma maquiagem, ela ter o destaque que tu tá querendo, tu tem que, no mínimo, no mínimo, do mínimo, usar uns cílios postiços. Então, tu passa bastante máscara, sim. Passa bastante máscara de cílios. Pra esse vídeo ter uma continuação bem legal, eu vou fazer a aplicação de cílios e já vou voltar com o olho pronto e a gente finaliza a pele e o batom. Pode ser? E se tu quer que eu refaça um vídeo aqui do canal, que, na realidade, foi desativado, se tu quiser aprender a fazer a aplicação de cílios corretamente, como preparar uns cílios, truques pra deixar uns cílios até mais natural e tal, deixe teu comentário aqui embaixo, tá bom? Gurias, eu já fiz a aplicação de cílios, ó, gostaria que vocês vissem, tá? Tô esperando ele ficar bem colado, bem fixo, pra eu poder juntar o cílios postiço com o cílios natural. Daí, eu vou deixar indicadinho aqui pra vocês, ó. Os cílios que eu usei foi o 3D90, tá? Da Amor por Cílios, tá? Tem lá no meu Instagram. Tudo sobre esses cílios, eu acho que vocês vão gostar bastante. E olhem o gatinho. Olha esse olho. Agora eu vou pegar aqui, ó, esse pincel da Mary Kay, que ele é achatadinho, tá? E vamos lá. Ó, gurias. Eu vou dar sutis batidinhas aqui, ó. No meu contorno, tá? Vou vir aqui com essa cor mais neutra. E vou... Dar uma realçada aqui no nosso contorninho do nariz. Que a gente não pode perder o contorno do nariz, jamais. Eu vou aplicar e ao mesmo tempo eu já vou esfumar, tá? Agora a gente vai vir com um blush. Eu vou usar um blush cor mais pêssego, assim. Vou usar esse. E do triozinho da Boca Rosa, que eu gosto muito dos produtos dela, porque são bem pigmentados. Ó, bem aqui na bochecha, ó. Quero bem chinelada mesmo, tá? Mas uma cor mais pêssego. Ó, pode sorrir. E esse blush, esse ar de saúde, a gente vai puxar pra cá, ó. Ó, e eu vou passar e já vou esfumar, tá? Aqui, ó, acima da sobrancelha. Bem nesse ossinho aqui, ó. Quando a pessoa vira, ó. Quando a pessoa vira, já dá esse glow, entendeu? Lá pra cima da sobrancelha. Aí agora, bem de leve, bem pouquinho, eu vou dar aquela concentrada de produto bem aqui na região do meio do nariz, tá? Entenderam? É esse tipo de iluminação que dá toda a diferença numa maquiagem. Yes. E o batom, né, amor? Como a gente quer destacar totalmente, assim, ó. A gente quer que a maquiagem tenha um destaque bonito. Eu prefiro usar um batom nude, um batom neutro, um gloss. Então, hoje eu vou indicar pra vocês usar um batom extremamente neutro com um gloss em cima. Que vai dar aquela diferenciada na maquiagem. Que não é aquele batom, nossa, vai chamar toda a atenção. Não. A tua maquiagem em si, todo o trabalho que tu teve na maquiagem em si vai chamar a atenção. E a boca, com cor realmente de boca, assim, bem nude, com um gloss, vai dar um ar de sofisticação, um ar, um tchã, assim, sabe? Aí passei, ó, essa cor, nossa, tipo, amei muito essa cor, olha. O que vocês acharam? Gurias, agora a gente vai vir com esse gloss aqui, que é da Bruna Tavares. Olha que coisa mais linda isso. Ele era pra ser em color, né? Mas como eu uso ele em cima do batom, ele acaba pegando cor, né? Olha, ele tem um aplicador muito legal. Olha isso. Ó. Olha esse destaque. Agora tu me diz, se isso aqui não é uma maquiagem babadeira. Meu Deus do céu. Olhem, deixa eu ver o olho. Vocês já conseguem alançar o carro. Nossa, esse vídeo tá muito perfeito, muito perfeito. E essa maquiagem combinou até com a minha unha. Então, esse foi o vídeo de hoje, gurias. Não esqueçam de deixar o comentário aqui de vocês, que é muito importante pra mim, tá? Se tu quer vídeo de como fazer uma aplicação de cílios corretamente, como usar cílios, como comprar cílios, qual é a cola melhor. Se tu quer vídeo de como fazer um delineado gato, perfeito, com vários truques e dicas, tá bom? Se, principalmente, tu gostou do vídeo de hoje, se tu gostou da maquiagem de hoje, se tu gosta do meu trabalho, deixa a tua opinião aqui. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho da notificação e chamar a família, compartilhar nas redes sociais, que isso é muito importante, tá bom? Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.